Gente, vocês viram coisa linda esse caminhão cheio? Ai, que felicidade! Toda vez que chega o material eu tenho vontade de chorar, chorar de felicidade, você não chora, toda vez que chega o material eu choro de felicidade, viu? Olha que lindo esses perfis de aço, gente, coisa maravilhosa! E o caminhão aqui, ó, a gente vai continuar com a placa Dance Glass, conhece Dance Glass? É importada essa placa, muito boa! Ó, maravilha! Então a gente tá aqui na obra, ó, o caminhão cheio em placa e perfil, e aí os meninos estão descarregando. E é isso que é importante, a gente vai com a notinha anotando tudo, gente. Você tem que verificar se 100% do que você pediu foi enviado, depois você tem que verificar se 100% do que tá na nota tá no caminhão. Isso aí, ó, é praxe, praxe, é o mínimo que você tem que fazer, o mínimo que você tem que fazer. E os meninos descarregando bonitinhos, viu só? Tem os meninos novos aqui, tem os meninos novos aqui, eles não acostumaram ainda comigo filmando. Agora a gente tava descarregando de perfis, agora chegou o momento das placas, ó. Essas placas, vocês que não sabem, é Glass Matte Sheet, é gesso com fibra de vidro. Essa é uma placa que ainda não é fabricada no Brasil, ela é importada. Hoje o que a gente tem distribuindo no Brasil que você encontra? Você encontra placa com a Glass Rock X, você encontra a Knauf com a Guardex, e essa daqui é da Georgia Pacific, chama Dance Glass. É tudo nome difícil, né, gente? E aí aqui na obra a gente começou com a da Knauf, a Guardex, agora a gente vai usar essa daqui, da Georgia Pacific, e provavelmente a gente vai usar também alguma parte da placa, a Glass Rock X. Mas não tem problema não, porque essas placas, elas são todas iguais, vou ser bem sincero, é diferente da cimentícia, tá? Cimentícia você não pode misturar porque as placas não são iguais. Agora essas placas daqui são, muito legal, né? E essas daqui eu acho que tem até uns tamanhos diferentes por serem importadas, sabe? Depois a gente tem que tirar as medidas. E vai em polegada, lembra que vai em polegada esse negócio? Agora já foi todos os perfis, tá vendo? Vamos bater placa. Hoje os meninos estão trabalhando, viu? Vou comprar até já Guaraná pra eles, tudo que bons obras, gente. Fica a dica, o povo adora um Guaraná, uma Coca. Custa nada, né, ajudar os meninos? Dá um agradinho, faz parte. Várias pessoas andaram me mandando mensagem, Lívia, você tem na obra direto todos os dias. Nossa, eu quase não via você na obra direto. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? E eu vou falar. Uma coisa que eu falo, eu sempre falei. Errar, todo mundo erra. Fazer merda, todo mundo faz. O que não pode fazer? É a merda ficar pra trás. O erro ficar pra trás. Você pegar o seu cliente, né, e deixar ele na mão. Isso você não pode fazer nunca. Jamais. Jamais. E foi o que aconteceu aqui em São Paulo. Eu tinha um cliente em que eu indiquei, né, uma pessoa apresentar a obra pra ele. E essa pessoa fez merda. E acontece? Fez de propósito? Não, não fez de propósito. Falta de experiência, gestão e diversos outros fatores. Isso é fato. Mas aí o que aconteceu? Como o cliente era meu, eu indiquei, eu coloquei. Aquela pessoa era minha responsabilidade. Nada mais certo do que eu vim ajudar a corrigir. A partir do momento que aquela pessoa não tem a capacidade suficiente pra poder fazer essa gestão, esse acompanhamento. Então, vai ter gente falando assim, Pô, Helena, então você vai em todas as obras de todo mundo? Não, gente. Eu, os meus alunos, os meus franqueados, eu capacito eles pra atenderem da melhor maneira possível. Mas ao mesmo tempo, eu também sou responsável, né, corresponsável pela entrega deles. E eu tento sempre fazer eles entregarem da melhor maneira possível. Por isso que vocês estão me vendo aqui na obra todo dia, viu? Né, o povo, você tá triste? Segunda-feira ficou triste. Fica triste? Se você escuta a placa pra descarregar de manhã, agora tá tudo quebrado. Viu, gente? É isso que dá. Ai, daí o Peterson também, coitado. Dá tchau, Peterson. Ah, meu. Cada uma, viu, gente? Que arruma. Os bracinhos que a gente fez, tá vendo? As botas. Os pedacinhos de montagem falsa ali. E chumba eles, alinhadinho. E aí, nas costas dele, a gente já parafusa o montante. Então, o montante sai de lá em cima. Ele parou porque tem uma janela, mas vem até aqui embaixo. E aí, a gente vai ter várias mãozinhas aqui embaixo também. Que é o que vocês vão ver já, viu? É uma solução que dá pra ajustar bastante. Nível, prumo, a gente consegue ajustar. Graças aos bracinhos. Aqui em cima, ó, já tá com os perfis. E assim vai a fachada toda. Vocês estão vendo aqui? Fachada todinha lá. Uma coisa importante que eu sempre fazer na obra, que eu acho que vou mostrar pra vocês. A gente pega o projeto, a gente cola no lugar da invisível que a equipe consegue acompanhar. Que toda hora que eles tiverem dúvida, eles vão lá. E aí, é muito engraçado. Porque aí, esse projeto vira um plano de notas pra todo mundo da obra. Você vai colocando observações importantes, tipo quantidade, medida, datas, né? Datas, limites pra galera estar trabalhando. Tudo isso faz muita, muita, muita diferença, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente tá fazendo. E aí, o que que é legal? Pra que a gente usou esse desenho? Pra fazer um plano de corte dos perfis. Que é o que que os meninos estão fazendo ali, tá vendo? Que a gente tá pegando e fazendo esses perfis de andões. É porque a gente tá preparando já um perfil único, pá, direto. Pra não ter que fazer emenda no local, nem na vertical. É muito mais fácil a gente fazer tudo isso no chão do que que a gente fazer pendurado e não danho, né? Então, a gente montou um plano de corte aqui. E o que que eu já tô adiantando pras outras áreas? A gente faz esse plano de corte antecipadamente. E aí, a gente só precisa entregar uma planilhinha pra eles, puf, uma listinha. Tantos perfis com tantos metros, tantos perfis com tantos metros. Eles vão só fazendo. Essas coisas fazem muita diferença na hora de você agilizar sua obra. E aí, a gente vai separar equipes, né? Nesse momento, a gente tá com cinco pessoas. Mas a partir de manhã, a gente vai tá com oito. Isso por quê? A gente vai botar umas pessoas, botando as ancoragens, tá vendo? Lzinho, com chumbador bonitinho. Depois, outra dupla. Fixando os perfis, alinhando a pro mando direitinho. E outra dupla trabalhando aqui, ó, nos encaixes. Um outro de ajudante e o outro líder verificando os alinhamentos. Então, tudo isso faz muita diferença na hora da organização da sua obra e da otimização da mão de obra. Bom, né? Curtiu essa casa? E aí, ó, eles vão só produzindo aqui, ó. Tá vendo? Grandes as peças, né? Então, se a gente adianta isso, a galera também, ó, só os bracinhos, tá vendo? Tudo isso, tudo isso faz diferença. Gente, no tempo de obra, otimização. E você tem que lembrar o tempo todo, cara. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro e quanto mais rápido você faz a sua obra, melhor ela fica. Isso é muito importante. Faz o que eu quero aqui. Uma coisa muito importante que eu tava alinhando com os meninos agora, né? Produtividade. Então, o que que acontece? O ideal é o seguinte. A pessoa pegou numa atividade, ela tem que ir do início ao fim. Por quê? Repetição leva à prática, a prática leva à velocidade. Isso é um negócio que você tem que ver na sua cabeça, fato. Quando a pessoa fica fazendo um negócio repetido, 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 a produtividade dela aumenta muito. E sua velocidade, e sua obra vai pra outro patamar de velocidade. A sua entrega muda. Né? Qualidade, tudo muda. Então, se você puder ter uma atividade em que o cara pegue ela e faça do início ao fim até acabar, opte por isso, organize pra isso acontecer. Por quê? Ela vai acabar muito mais rápido do que você. Faz o negócio, para. Faz o negócio, para. Então, isso é muito importante, né? Você ter continuidade faz muita diferença. Gente, terminando o dia, eu tô imunda. Tô imunda. Hoje foi um dia que eu terminei imunda. Essa história de olha caminhão, desce caminhão, verifica a quantidade, conta. Depois libera a tarefa com a galera, né? Nossa. Mas eu tenho uma coisa muito importante. Você tá curtindo esse passo a passo de fachada que eu tô dando? Você tá conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido pra você as soluções que eu tô dando? Tá valendo a pena acompanhar aqui no Stories essa fachada? Não é, Rumi. Mostra o erro. Tira a máscara aí um bocadinho. Mostra o erro. Fala o que que aconteceu pro povo não errar, Rumi. Ai, Jesus. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri